Abertura A paixão e a aleluia Bolsa e raça Com a bola no pé São os frutos Dessa nossa arte Desperdendo em cada coração O sonho O brilhante Dia campeão Vamos jogar Vamos jogar Vamos em frente A festa vai E é pra ver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá, levanta essa taça, a Chiba torcida, por todo o Brasil, e é pra ver, e é pra ganhar, é bola na rede, eu sei que dá, levanta essa taça, a Chiba torcida, por todo o Brasil, e é pra ganhar, 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 é Brasil Vamos jogar Vamos jogar Vamos em frente A festa vai começar E é pra beber E é pra ganhar É boa na rede Eu sei que dá Revolta essa massa A chiva torcida Por todo o Brasil E é pra beber E é pra ganhar É boa na rede Eu sei que dá Revolta essa massa A chiva torcida Por todo o Brasil E é pra ganhar É boa na rede Revolta essa massa A chiva torcida Por todo o Brasil A chiva torcida Com fio A chiva torcida Revolta aל GROUD A metade washer A split Legenda Adriana Zanotto